Aê, é o I Love Grave, copia não, mas pega a referência Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei um lança pra baforar com ela, em cima da minha laje, no lado meu trago nela Faz dois loucos no doze, faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto o tempo Comprei um lança pra baforar com ela, em cima da minha laje, no lado meu trago nela Faz dois loucos no doze, faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto o tempo Comprei um lança pra baforar com ela, em cima da minha laje, no lado meu trago nela Pra baforar com ela Em cima da minha laje Florado eu taco nela Vai do louco no doce Tu faz um movimento Que eu boto embaixo Boto em cima Boto dentro Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na horta Me chama de meu bem Comprei um lança Pra baforar com ela Em cima da minha laje Florado eu taco nela Vai do louco no doce Tu faz um movimento Que eu boto embaixo Boto em cima Boto dentro Comprei um lança Pra baforar com ela Em cima da minha laje Florado eu taco nela Vai do louco no doce Tu faz um movimento Que eu boto embaixo Boto em cima Boto dentro É o jacaré, jacaré É o jacaré, jacaré Comprei um lança Pra baforar com ela Em cima da minha laje Florado eu taco nela Vai do louco no doce Tu faz um movimento Que eu boto embaixo Boto em cima Boto dentro Tchau, 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 tchau 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 Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL